A estrutura toda está sendo montada no CTG Gomes Jardim. A expectativa é de que 15 a 20 mil pessoas por dia passem pela maior festa tradicionalista de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Seu Lauro, que eu diga, está com um coração a mil só de pensar. Falta muito pouco. Agora eu acho que essa semana aqui, até sexta-feira, eu acho que está organizado já, tudo completo já. Como fica o coração vendo isso ganhar forma? Bah, bate forte, cara. Bate forte que não é fácil. A programação do Sarandeio Farroupilha de Guaíba está prevendo shows musicais de 60 artistas, sendo locais e até consagrados em nível nacional. O Sarandeio Farroupilha chega à quarta edição aqui em Guaíba, em um ano marcado pelas enchentes do Estado, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. Por isso, o evento carrega como lema a retomada. É uma engrenagem. Esse ano vai ser super diferente. A gente veio até o Parque de Rodeios Gomes Jardim. Então a nossa estrutura está diferenciada, porque nós precisávamos abrir para o pequeno vendedor. O vendedor ali do churrasquinho, do cachorro quente, até as grandes empresas, os grandes empresários. Então a gente fez essa retomada por necessidade, porque eu acho que a gente tinha uma visão que era necessário nesse momento a gente virar a chave, como eu digo, virar a chave e dizer estamos de volta porque o Rio Grande é forte e é assim que a gente vai conquistar o carinho e o amor de todos. Pois vá marcando na agenda. A partir do dia 8, próximo domingo, acontece a famosa Reculuta da Canção Crioula. É um dos festivais mais conhecidos do nosso Estado, onde nós temos seis concorrentes por noite, encerrando no dia 10 com a premiação, devido ao auxílio das empresas que nos ajudaram para fortalecer esse festival. Então o retorno, onde nós temos grandes nomes e renomes da nossa música gaúcha pisando no palco para defender a nossa Reculuta. E no dia 11, de 11 a 21, começa o Sarandeio Farroupilha com grandes nomes das músicas gaúchas, 60 atrações, sem contar com a Reculuta. A secretária de Cultura já adianta que a programação está repleta de atrações para envolver a família inteira. Praça de alimentação, tudo que vocês imaginavam, vocês vão encontrar no mundo mágico do tradicionalista agora. Porque a gente traz também durante o dia as escolas que vão visitar o parque, com oficinas do mate, oficinas artísticas das invernadas. Esse ano os CTGs estão muito presentes, as entidades muito presentes nessa recepção. também uma área de kids, que eu digo a área lazer, campeira, para o piá, para a guria, para vir aqui. Então é para toda a família. E a gente está aí na possibilidade também de um pequeno parque de diversões para os jovens. A entrada é gratuita. A cobrança fica por conta da alimentação, por exemplo. O CTG Gomes Jardim fica na rua Santa Maria, número 2050. Espero que todo mundo compareça, né? Pelo menos a turma do CTG nosso, o Caldilho Guaibense, apareça que vem nos incentivar aqui. Pelo menos ver o que nós fizemos aqui por eles, né? Por eles que nós estamos fazendo isso aí. E por Guaíba, né? Pela festa, né? Então eu espero que cora tudo bem. A diversão está garantida aqui. Com certeza.